Salve salve, bora continuar aqui exatamente onde paramos em God of War e vamo lá velho Aqui é mais rápido, nada assim né Aqui a gente já matou o pessoal que tinha aqui no vídeo passado Lembrando que eu tô no Chaos Very Hard Lá Nem sei que parte do jogo é essa velho Tentar não fazer tanto barulho de botão nesse vídeo Porque o vídeo passado ficou com muito barulho de eu apertar no botão Aqui é um puzzle bem fácil Tem muito segredo Vou pegar os baús primeiro Isso aqui, ô cacete, rola crits Começar a ser assim, ó Vou pegar essa boa de vida Beleza Errei, mete tranquilo Fênix Feeder Vamo lá Vamos pegar esse bolo aqui Vocês me desculpem se eu estiver falando meio baixo Porque a minha mãe está dormindo, né Cê tá ligado Ah velho, isso aqui tava certo Não era pra ter girado Até que pariu, hein Cacete, critus Ah, agora sim Esse aqui que tá errado Mais uma Beleza Agora somente esse daqui que é a ponta da espada Ah, ah Oh, meu Deus do céu Pronto Trunks Agora é a parte do Guitar Hero 4, né Vamo lá Vai Curei, tô só no lá Aqui é só acertar os botão, né Já joguei muito o Guitar Hero na minha vida Tranquilo Bem de boas Guitar Hero com nóis mesmo Agora são três da manhã eu tô gravando isso, velho Por isso que eu não posso falar muito alto Vamo lá Essa parte é chatinha, velho Bem chatinha Vai vir a Medusa e o Scranet escudo, né Ah, eu disse magia pra ajudar Agora fodeu, legal Tô com a mão suando, velho Tava jogando The Last of Us online Com Shadow Eita porra Opa Vem a Medusa Vai, 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 vai O bagulho apertou a bolinha nela e refletiu o bagulho Vai, não apareceu Tá, beleza Tá, beleza Ah, beleza Só tapa, ô filha da puta Vamo lá Vamo lá, vamo lá Bolinha, 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 bolinha Bolinha, bolinha, bolinha Beleza Foi fácil, hein Bosta Apertei sem querer Só vamo Tamo perto de uma Boss Battle, hein Não podemos esquecer Isso aqui é muito importante Vocês devem saber porque eu tô juntando Orbs, né Claro que é pra Luva do Hercules Beleza Ué, cadê os Arqueirinhos que era pra tá lá Cara, precisava de magia Acho que não tem Tamo indo Ah, o Arqueiro vem depois que eu giro esse bagulho Agora que eu lembrei Vamo lá Na batalha com Hercules eu vou ficar quieto pra você desfrutar da trilha sonora, né Que é a melhor trilha sonora do God of War, velho De longe a melhor trilha sonora do God of War da batalha com Hercules É a mesma da batalha contra o Colosso de Rhodes do God of War 2, né Aí os Arqueirinho Só queimar todo mundo Ô, Kratos, tá me tirando? Kratos Beleza Paz, que é isso, esse bicho? Paz, que é isso, esse bicho? Final para o chânice É isso Final para o chânice Ah vocês não morrem não bicho Quase tomei Beleza que isso que isso Ué ah velho você tá me tirando mano eu não morri para os bichos para morrer desse jeito velho Pelo amor de Deus agora não vou matar os bichos de novo velho foda-se vambora Deixa os bichos para lá Ah que raiva mano Tranquilo vamos lá E vou salvar o jogo Bom agora vou ficar calado para vocês ouvirem essa trilha sonora maravilhosa Bravo 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 Our hero Tchau 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 Não há nada. Pense em isso, irmão. Enquanto eu estava ficando limpar os stables de Augean, ele escolheu você para destruir Ares. Não se convence. Como é isso? Enquanto você estava sendo criado o goleiro do Ouro, eu fui enviado para encontrar uma apple. Eles chamam eles laborais. Ha! Talvez ele me permitiu matar o Nemeão. Mas ele fez o nome conhecido entre os povos. Um guerreiro forte, um diabo feito um herói, um homem feito um deus. Mas agora, irmão, agora eu vou destruir você. Dizem o meu 13º e final de trabalho. Próximo eu ser o goleiro da guerra e aclamar o trono por mim. Você adorou ser um Olympian, ainda que o seu goleiro está dentro de seus povos. Vamos ver uma bolacha. Vamos lá. Pô, estava comendo bolacha, agora estou com as mãos sujas. Ah, seus cúdios, caçaram linguiça. Por que o bagulho é assim, ó? Vou ficar quieto agora. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É, tá bom. Quase fui. Se destruí, velho. Ah, mas não perdeu que se vinha. Filho da puta. Acerte-me se for capaz. Nossa, dá pra defender, velho. Que sorte. É, esse daqui não dá, não. Vá, velho. Tu vai parar com essa putaria ou não vai? Caraca, meu cabelo ficou na frente do meu olho. Acabou. Não dá prazer. Cadê. 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 Adeus, Yarkus Oh, porra Adeus, seu merda Oh, o cara demorou pra morrer, hein, velho, caralho Eu morri uma vez só porque eu tava com a espada nível 2, né Aqui a gente volta Pega isso aqui, ó Bombreira de Yarkus Vamos ver como é que ficou a cara dele Cristo amado Vamos lá Música de calmaria, né Deixa eu evoluir já o punho Ah, não é aqui que aperta Vamos lá, vamos lá Dá pra evoluir duas vezes, eu acho Isso Aqui a gente tem a imagem infinita nessa parte Então vamos aproveitar Isso aqui é caro não, velho Beleza, beleza Tranquilo Aqui já não tem mais a imagem infinita Vocês pensam que vocês são o que, hein, velho? Vocês são uns bosta Tô pensando que é o que, rapaz O rapaz, tô pensando que você é quem? Tô meio dando totalmente desnecessário Beleza, aqui a gente troca, né Já peguei o esponjo do Eroclis, então vambora Aqui atrás sem coisa, né Olho de Gorgona Ah, errei Aqui é dificinho Vamos lá Começa roubando tudo O blog, filha da puta Morri Não O problema dessa parte é os dog, velho Mas sai apertando bolinha quadrada em todo mundo Beleza Bora, Kratos Mas então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Só foi mais curto mesmo Pra separar a luta do Eroclis, né Então é isso aí, até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau